Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje é dia de falar sobre as impressões iniciais sobre o Moto G7 Power, o aparelho da Motorola com aquela bateria gigante de 5.000 mAh. Vamos dar uma olhada, vamos comentar um pouquinho e vamos ver quais são as conclusões aí, aquela impressão inicial, aquele sentimento ao começar a utilizar o aparelho. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então está aqui o Moto G7 Power. O aparelho realmente é bem bonito, eu gostei bastante, deixa eu colocar um pouquinho mais de luz aqui, eu gostei bastante dessa cor azul, eu achei que ficou bem legal, vou mostrar um pouquinho de perto para vocês. O leitor de impressões digitais aqui no M da Motorola ficou bem legal também. Dá para notar que ele é um imã, um verdadeiro imã de impressões digitais, mas isso não chegou a me incomodar assim muito, não é uma coisa absurda. Gostei de ver um intermediário com a entrada USB tipo C e não aquela entrada padrão. Gostei muito da bateria dele, é uma bateria de 5.000 mAh, é uma bateria de respeito. Nos meus testes iniciais eu estou conseguindo usar dois dias aí, quase dois dias, às vezes foge um pouquinho, mas está bem próximo de dois dias inteiros de uso, o que é excelente. A câmera também não é aquela maravilha, mas estamos falando de um intermediário. Dentro dessa faixa a câmera está boa, não está ruim não. E assim, a operação geral, o desempenho geral do aparelho realmente é muito bom, é muito satisfatório. Então vamos falar um pouquinho aí de especificações. Esse aparelho é um aparelho que hoje pode ser encontrado nessa data de publicação do vídeo na faixa dos R$ 1.259. Ele vem com o Android Pie, ele tem 193 gramas de peso, que é um peso razoável, um pouco mais pesado que a média, mas nada absurdo. O que mais que dá para falar dele? Ele é um Qualcomm Snapdragon 632, não é o 636 como no modelo top dessa série, que é o G7 Plus, então ele é um pouquinho mais lento. Nós temos um Adreno de GPU 506, não é o 509 do modelo mais top. 3 de RAM, o que não é pouco, mas é um pouco apertado. É um pouco apertado para algumas situações, para alguns usos, ele pode ficar um pouquinho mais lento. Tem 32 de memória interna, esse eu acho que é o principal ponto que enfraquece o aparelho para usuários mais pesados e que principalmente gostam de jogar no celular. Então, com 32 você vai precisar eventualmente escolher o que você quer manter no aparelho instalado. Não vai dar para manter todos os jogos. A tela é de 6.2, uma tela com tamanho bom. Outro ponto um pouco negativo, claro, não atrapalha tanto aos olhos, mas é um ponto negativo. A tela é HD, a tela é uma tela de 720, não 1080. Então, esse é um ponto fraco. Seria bem interessante ter uma tela com a resolução, pelo menos, Full HD. É um IPS LCD. E vamos falar um pouco de câmeras agora. Nós temos uma câmera traseira de 12 megapixels, com esse flash LED. Ela é uma câmera F2. A estabilização é digital, não é ótica. Tem um desempenho satisfatório, mas não é digital, não é ótica, que é a melhor situação. Câmera frontal de 8 megapixels F2.2, enquanto que no irmão mais caro nós temos uma câmera de 12 com F2. Essa câmera traseira grava em 4K, 30 frames por segundo, mas a frontal fica com Full HD em 30 frames. Nós não temos nesse celular o Wi-Fi padrão AC, tem até o padrão N. Mas nós temos, graças a Deus, USB tipo C, que eu não vejo a hora de trocar praticamente para tudo. A velocidade máxima de download dele é de 150 megabytes por segundo, enquanto que no G7 Plus é de 600 megabytes. Então é uma diferença brutal, não é uma diferença muito grande. Vantagem desse aparelho, é uma vantagem bem interessante, ainda mais com uma bateria desse tamanho. Esse aparelho, para quem gosta, é um prato cheio. Ele tem TV digital. Então, puxa, é bem interessante para acompanhar os jogos, para acompanhar a programação da TV aberta. Nós temos aqui, TV digital, coloca o fone de ouvido ou cabinho e está dentro, está funcionando. E, para fechar, como eu já comentei, temos uma bateria de 5.000 mAh. Fazendo alguns testes rápidos nesse aparelho, deixa eu mostrar aqui para vocês. O teste de benchmark ficou com um resultado de 105.000. Então, não é um resultado ruim para o intermediário. Se nós formos pegar, por exemplo, pegando aqui o modelo top de linha, dessa série. Espera aí, deixa eu pegar aqui, ops, pegar aqui na caixinha. Então, se nós pegarmos aqui o modelo top de linha, que é, opa, deixa eu voltar, que é o G7 Plus com câmera dupla, com a história toda, com o aparelho bem mais parrudo e tal, nós vamos ter aqui, claro, uma tela bem mais bonita, mas olha, a diferença de desempenho é muito pequena, é muito pequena. Então, é aquela história, né? Se você pegar a diferença de preço versus diferença de desempenho e pensar que aqui, nesse caso, você tem uma bateria bem maior, né? Que você sai de uma bateria de 3 para uma bateria de 5, eu acho que é um custo-benefício bem interessante esse aparelho. Ele é bem interessante mesmo. Agora, aquela história, não é um aparelho top, não tem tudo que gostaríamos nesse aparelho, mas ele tem um desempenho que dá para viver, dá para usar numa boa, tá? Vamos falar um pouquinho, um outro detalhe interessante, olha, esse aparelho, até pegando aqui a tabela comparativa nos dois modelos, esse aparelho não tem Gorilla Glass, então, é um ponto negativo, claro que você vai ter que tomar o dobro de cuidado, colocar uma capinha, colocar a película, né? Porque não é, você não tem como contar somente com a tela, então, a proteção da tela, então, é um ponto de atenção, mas é o que se paga pela diferença de preço, olha. Aqui, nesta data aqui da publicação do vídeo, tá? Que é dia 17, gravação do vídeo no dia 17, nós estamos falando aqui de um valor de 1.259 e o Moto G7 Plus, estamos falando de 1.700. Então, é uma diferença bem considerável de preço, não é pequena. Então, é evidente que você vai ter alguma perda, não tem milagre, não dá para baixar preço e ter o aparelho perfeito. Mas, de qualquer maneira, o desempenho é bom, eu tentei instalar aqui alguns jogos, né? Para fazer alguns testes. Aqui, em um dos jogos preferidos aí do pessoal nos últimos tempos, né? Eu consegui um desempenho bom, ele funcionalizo, mas com os gráficos no mínimo. Eu não consigo subir gráfico porque ele não tem saúde o suficiente. Ele demora um pouco para carregar, um pouco mais do que o G7 Plus. O G7 Plus vai um pouquinho mais rápido, mas, assim, não é nada que vai matar ninguém. E dá para jogar com uma imagem relativamente lisa, tá? Só que com a resolução baixa. De qualquer maneira, se você pensar que você tem uma tela de 720 e não 1080, eu acho que se bobear, a resolução está perto do máximo, né? Dá uma sensação, pelo menos, muito boa de visualização. E, assim, vamos até iniciar o jogo para mostrar para vocês. Não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa, mas é mais para mostrar tempo de carregamento, mais para mostrar a performance geral. É aquela história, dá para jogar, não é a performance absurda, mas, assim, não tem nenhum grande problema, tá? Então, vamos colocar aqui e vamos dar uma olhada, ó. Então, vamos dar uma corridinha. Aqui. Vamos lá. Vamos ver assim. Aqui, ó. Então, não está nenhum absurdo, né? A velocidade não está ruim. Não tenho muita reclamação com relação ao desempenho, tá? Não está travando, não está com nenhum grande problema aí de performance. Ah, então, eu acho que dá para jogar, se a intenção é jogar, dá para jogar numa boa, não é nenhuma coisa do outro mundo, assim, ah, é super lento, ele aguenta o tranco do jogo, mas é o que eu comentei, né? Você vai ter uma performance boa, mas com gráficos no mínimo. Mas, assim, vai matar? Vai ter problema? Não vai. Entendeu? Dá para... Ó. Assim, tem os gráficos legais, dá para jogar tranquilo. tranquilo. Não vê, não tenho reclamações com relação a gráficos, eu acho que dá para brincar numa boa. E é aquela história, com uma bateria de 5.000, você vai realmente jogar por um bom tempo, sem nenhum grande problema, tá? E é isso. Agora, testar um pouquinho mais, com relação à câmera, só um comentário, assim, para vocês terem uma ideia. Olha. Aqui, só para mostrar um pouquinho mais do jogo, ó. Então, os gráficos estão bons, não dá para reclamar, tá? Agora, só para fazer um último comentário, um último comentário sobre a câmera, tá? Um ponto interessante. aqui, eu vou mostrar para vocês uma foto que eu tirei, vamos lá, um não obrigado, uma foto que eu tirei com esse aparelho, e eu vou mostrar a mesma foto, até para vocês terem uma ideia, a mesma foto tirada com o modelo mais caro. Então, vamos comparar essas duas imagens aqui, ó. É a mesma foto, praticamente do mesmo ângulo, com uma pequena diferença, então vamos ampliar aqui as duas imagens, tá? Então, ó, aqui, eu tenho uma imagem um pouquinho mais clara, no Power, aqui ficou, acabou ficando um pouco mais escura, mas assim, definição muito boa das duas imagens, dá para ver os detalhes, dá para ver ali, a cabine telefônica ali atrás, então, os dois têm imagens bem interessantes. Tamanho de tela, agora, vou mostrar para vocês, só para ter esse comparativo, tamanho de tela é parecido, nós temos um tamanho bem parecido, entre os dois modelos, claro, eu prefiro essa tela com a gotinha do que com o notch, mas aí é gosto de cada um. E aquela história, é ver se vale a pena dar o pulo, né, e pegar esse aqui, para ter a câmera dupla e tal, e uma performance melhor, sim, que ele é mais rápido e tal, ou pegar o mais barato, mas ter uma bateria gigante, ter mais tempo de jogo, mais tempo de uso mesmo com o celular. Lembrando que, no caso desse aparelho, vale a pena encapar, vale a pena colocar película, tudo para preservar, porque, na ausência do Gorilla Glass, é bom preservar o máximo possível, tá bom? Mas é isso, acho que as primeiras impressões são excelentes, o vídeo acabou até ficando um pouco mais longo, porque eu já mostrei um pouquinho dos games, mas é uma compra que, na minha opinião, vale a pena, é um bom custo-benefício, e é um celular que, para a maior parte dos usuários, está na medida. Claro que ficaria melhor, se tivesse pelo menos 64 de memória interna, mas, de qualquer maneira, é um aparelho que dá para usar bem, um cartãozinho de memória quebra um galho aí, para você poder levar ele um pouquinho mais longe, e, de resto, não tem muito do que reclamar, é um aparelho excelente. Falou, pessoal? Lembrando que o aparelho excelente, que eu digo, depende do nível de aparelho que você está falando, que eu estou falando, no caso, vale lembrar que nós estamos falando de aparelhos de uma faixa intermediária, então, assim, eu sei que existem modelos chineses, excelentes, mas aqui estamos falando de modelo com nota fiscal, com garantia no Brasil, nós estamos falando de modelos vendidos aqui, de forma legal, em loja, tudo bonitinho, não importado, muitas vezes sem imposto. então, dentro dessas características, é um aparelho que pode ser uma compra interessante aí, porque estamos falando aí de R$1.200, então, é um bom valor para você gastar num aparelho, e, assim, tem a maior parte das características, aí, das configurações, que a maior parte dos usuários usa, utiliza sem nenhum grande problema, tá bom? Então, é isso, pessoal, é uma compra interessante, principalmente para quem precisa de muita, muita bateria, falou? É um aparelho simples, mas, se o teu problema é energia, aqui ele está resolvido, falou? Então, abração para vocês, até o próximo vídeo, não esqueçam de deixar o like, fazer a inscrição no canal, e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.